Vai Carlinho, mete a porrada do seu dedo, Carlinho, Carlinho, Carlinho Carlinho Pega na bolazinha, sai que pega na bolazinha A mão dele fechada, a mão dele fechada aí, ó Urra doido, Carlinho Pega o Carlinho, Carlinho, aperta o bala Urra, um doido Aí, ó Aí, ó Porra, morreu o seco, mano Mata, mata, mata Mata, mata, mata Tu vê? Eita, porra 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 Obrigado.